O Senna, eu comecei a acompanhar quando ele chegou na Fórmula 1, em 84, eu tinha 11 para 12 anos, e para mim, assim, de uma maneira muito resumida, eu acho que a evolução dos pilotos, em geral, sempre foi muito linear, assim, e quando chegou o Senna, foi um pulo de qualidade, porque até então você tinha pilotos, alguns eram técnicos, outros eram rápidos, outros andavam bem na chuva, tinha outros que andavam bem na batalha roda-roda, mas nenhum piloto, na minha visão, pelo menos, tinha tudo, tinha todos os quesitos, nota, um milhão, então esse cara, realmente, o que ele fez para o esporte, a evolução que ele trouxe, principalmente para os pilotos, da era Senna para frente, todo mundo teve que mudar a maneira de se preparar para ser piloto, então acho que realmente a gente que teve o prazer de assistir, e sem contar que o Senna foi o primeiro piloto que eu acho que viu que para você ser piloto tem que ser um atleta também, acho que é muito forte, mas uma coisa que me impressionou muito nele, e a gente vê o Hamilton, por exemplo, que é fã dele, ele foi o primeiro piloto, pelo menos que eu vi, que usou todo o seu status, toda a sua credibilidade para fazer coisas boas para outras pessoas, ele criou o Instituto Ayrton Senna, que ninguém nem sabia que existia, muitas pessoas vieram a saber que, na verdade, Instituto, a gente nem sabia o que era o Instituto naquela época, não era comum o Instituto, então realmente você vê uma pessoa fazer pelos outros, para os outros, é um negócio realmente que até então não era nada comum, e ele fez tudo isso, para mim foi uma das coisas mais impressionantes que o Senna fez. Lembrando que dia 1º agora, 1º de maio, completou então 28 anos da morte do Senna.